Episódio de hoje, Pão Fácil. Toda hora é hora de comer pão. Então vamos começar? A gente tem que conferir primeiro os ingredientes, tá bom? Então, tem. Uma xícara de água em temperatura ambiente. Aqui. Uma xícara de leite. Aqui, aqui. Isso. Uma xícara de óleo. Aqui, olha aqui. Uma xícara de açúcar. Açúcar! Meia colher de sal. É, aqui. Um quilo de farinha de trigo. Tá, aqui. Isso. Três ovos. Aqui. E três tabletes de fermento seco. Enquanto o pão tá no forno, a gente recapitula a receita. Porra! Vamos usar. Uma xícara de água em temperatura ambiente. Um quilo de farinha de trigo. Uma xícara de leite. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de óleo. Três ovos. Meia colher de sal. Três tabletes de fermento seco. Bata todos os ingredientes, menos a farinha, no liquidificador. Numa vasilha grande, adicione a farinha aos poucos, mexendo bem até ficar em ponto de uma massa mole, ou até começar a descolar da mão. Quando conseguir formar uma bola com a massa, volte para a tigela e cubra com filme plástico. Deixe a massa crescer no lugar mais quente da cozinha, protegido do vento, por cerca de duas horas, ou até que a massa dobre de volume. Vamos cobrir a mesa de farinha, ou uma tábua, e trabalhar a massa por alguns minutos polvilhando um pouco de farinha, sempre que a massa grudar na mão ou na tábua. Depois, divida a massa em quatro partes. Abra cada parte com o bolo, formando um retângulo. Coloque o recheio de sua preferência em uma das bordas e enrole como rocambole. Aí vamos arrumar dois pães em cada assadeira e levar ao forno para assar por cerca de 35 minutos.